O que não faltou durante o 7 de setembro foram as expressões artísticas. Aqui em Parnaíba, tradicionalmente nessa data, acontece o evento que mistura várias modalidades da cultura de rua. Este ano foi um pouco diferente, mas não deixou de acontecer. Skate, dança e muita música marcou o encontro. O evento aconteceu na tarde dessa terça-feira, na pista de skate Bruno Azevedo, onde foi realizada a apresentação de street dance e a tradicional batalha de rimas. Esse festival acontece todos os anos na Praça Santo Antônio, mas este ano a organização resolveu mudar um pouco. Foi o que explicou Alisson Pangolin, que diz o porquê da mudança. Desde 2008 que acontece esse evento chamado Litoral Style, que é tradicional 7 de setembro. No ano passado não aconteceu por conta da pandemia, mas esse ano, como a maioria da galera já está se vacinando, então a gente fez acontecer de forma independente, se organizando com a cultura urbana, com a galera do skate, do break, os MCs, e fazendo com que a juventude tenha um momento de lazer. Apresentando uma forma de cultura também para essa juventude aqui de Parnaíba e do litoral, gente do Luiz Correia, do Buriti, gente de Teresina, do Maranhão. E teve quem veio de longe para conferir de perto essa festa. Leonardo é MC e saiu de Timão Maranhão para batalhar. Uma cultura dessa aqui salva muitos moleques, de periferia. Tudo que a gente oferece para quebrada, a garotada abraça, culturalmente. Isso é uma coisa muito boa, porque se eles não abraçarem a cultura, eles vão abraçar o crime. Então se a gente apresenta skate, break, rap, BMX, eles vão abraçar. Isso aí culturalmente vai educar eles de uma forma grandiosa, para virar um artista. A nossa inspiração é poder estar mostrando. Eu faço uma música e não posso mostrar, não posso cantar para a galera como é que vai ver. Entendeu? Então está sendo muito difícil. E graças a Deus a gente voltou aos poucos. A maioria tem uma galera aqui que está vacinada, outros não, por causa da faixa de talha de idade. Mas a gente voltou num dia muito representativo, dia da dependência. Então a gente está aí para lutar, para mostrar nossas forças. Hip-hop é isso, hip-hop é resistência. Tem a galera do break, eu sou do MC. Quem se saiu bem levou para casa troféu e certificado de participação. E pôde sentir um pouco da cultura da periferia. Pessoas de diferentes idades se divertiram ao som do hip-hop.